Tem médio Acha que nós é pouca bosta? Fica fazendo uma coisa do que vem Eu quero ver As longas das coisas que você se achar So you can never let go To be a reason to what I hate Two! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Is there anybody out there Can't let me scream at me Is there a reason To hide out here Is enough of so lost That you can never hide at all Give me a reason To hide out here Is there anybody out there Can you hear me scream at me Is there a reason I don't know I don't know I don't know Is there anybody out there Can you hear me scream at me Is there any reason I don't know Is there anybody out there Is there anybody out there Is there ever reason why I'm scared É o doido, o doido, silêncio Em cima do meu corpo, ai x Bichão, bichão, tá no gol, tá no gol Ah, pelo amor, véi, cê fala de prazo Silêncio